Eu acho que você deve deixar o seu país e buscar uma carreira lá fora se você leu, se você sabe exatamente o que você está fazendo. Por que eu digo isso? Hoje você tem com essa contração econômica, por exemplo, o mercado chinês está contraindo, certo? E a China é um grande importador de commodities, metais como o níquel, o zinco, o ferro e tudo mais. Ora, se a China está contraindo, é sinal de que esses mercados, países que dependam disso, vão passar por crises. Que países que dependem disso? Brasil é um deles, mas também Austrália e Canadá. E eu vejo muita gente saindo do Brasil para ir para essas economias. Então, assim, é evidente que você vai acabar tendo problemas no longo prazo, porque essas economias vão sofrer muito com essa contração no mercado chinês. Como eu disse, o mercado americano hoje também sofre desses artificialismos. Em algum momento isso também vai ser corrigido. Então, a minha recomendação é que, antes de você sair do Brasil e ir para esses mercados, estude e veja se você está indo para um país que, de fato, vai ter melhores condições do que o Brasil para passar por uma crise muito grande. Existem alguns sites que eu recomendo que você acompanhe essas notícias sobre finanças, acompanhe essas notícias sobre o que vai na economia. O principal que eu recomendo a você se chama goldsilver.com. É www.goldsilver.com. Ali é um site de notícias, ou melhor, de educação financeira fomentada pela compra e venda de ouro físico no mundo, ouro e prata. Então, ignora a parte de compra e venda de ouro, fica só nas notícias. Você vai demorar muitos anos para compreender tudo aquilo que eles estão falando lá, mas para mim não importa. O importante para mim é que você comece a ler sobre notícias que são relevantes para você poder entender o que vai acontecer no futuro. Não adianta muito você ler sobre uma crise que está acontecendo agora. Você precisa ler sobre a crise que vai acontecer em 2017, 2018, 2020, porque você consegue posicionar-se, do ponto de vista das suas finanças, da sua carreira, antes dela acontecer. Então, a partir do momento, como eu falei, a sua carreira faz parte do seu plano financeiro. Se você consegue ler as notícias e entender o que está acontecendo, você vai saber se esse é o momento de você ficar no Brasil, é o momento de você ir para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para a Nova Zelândia, ou seja, para qual país que você tem que ir que faz sentido. Muitas vezes eu vejo as pessoas irem para certos países que eu falo, olha, não tenho nada contra esse país, ao contrário, são grandes nações. Mas se você está querendo fugir de uma crise dos países que estão sofrendo pela baixa do preço das commodities, e você vai para a Austrália ou para o Canadá, está indo para países que provavelmente vão sofrer também, porque o ciclo da commodities é um ciclo grande, que só vai se recuperar lá para 2030, alguma coisa nesse sentido. Então, tome um pouco de cuidado para que você possa tomar uma decisão que faça mais sentido no longo prazo. O importante é, estude. Estude sempre e compreenda o que vai pela economia, para que você possa ler os sinais do futuro. Legenda Adriana Zanotto